Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que começou a dar pistas de que pode deixar o Al-Ilau. Já teve muito torcedor do Flamengo se animando, só pra contextualizar. JJ já foi campeão da Supertaça na Arábia Saudita com o Al-Ilau, vitória por 4-1 contra o Al-Ihtihati. É finalista da Copa do Rei e está 9 pontos à frente do segundo colocado, o Al-Nasser, no Campeonato Saudita, com o jogo a menos do que o concorrente, restam 15 pontos em disputa, é questão de tempo pra que o Al-Ilau fature também o Campeonato Nacional. A temporada só não foi perfeita por causa da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia pro time de Hernan Crespo. Senão, dá pra dizer que o trabalho do Jorge Jesus seria super bem avaliado. Pois bem, o contrato está se encerrando e foram perguntar pro Jorge Jesus se a certeza é que ele fica lá. Abre aspas. Só pra lembrar que nesse sábado o Flamengo empatou em 1x1 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e reclamou bastante depois da partida. Bruno Henrique, o Bruno Spindle e até o Marcos Braz foram a público pra externar a preocupação com os rumos do campeonato. O Marcos Braz chegou a dizer, abre aspas, quero saber se é quem grita mais que vai levar. Se for assim, vamos começar a ir pro outro caminho nessa relação nossa do dia a dia com a CBF. Fecha aspas. O Flamengo deixou bem claro que o Botafogo, através do Textor, fez uma série de acusações, nenhuma delas provadas, e a partir daí passou a ter benefícios em campo, enquanto o Flamengo passou a ser prejudicado. Você concorda com essa avaliação? Tá certo? Use o espaço pra comentário e deixe a sua opinião. Beleza? Então, vamos lá. Obrigado.